Se liga nessa dica para não errar na sua obra. Comprar pisos e revestimentos sem considerar a sobra. Se você pretende colocar um porcelanato na sua cozinha que tem 10 metros quadrados de área, você não deve comprar apenas 10 metros quadrados de porcelanato, porque o profissional que vai instalar esse porcelanato vai precisar recortar algumas peças, e a maioria desses recortes não são reaproveitados. Além disso, é comum que alguma peça quebre por acidente, mas o pior que pode acontecer, e acontece, tá? É esse porcelanato sair de linha e deixar de ser fabricado antes do final da obra. Imagina a dor de cabeça. No meio da obra, o porcelanato que você comprou, tá guardado, faltando só duas peças para você terminar a cozinha, acaba. Então você liga no fornecedor e ele diz que precisa encomendar e que leva 45 dias para fabricar e produzir e entregar na loja. Pior ainda, ele diz que aquele estoque que ele te vendeu era o último e que a empresa não fabrica mais esse tipo de porcelanato. E aí? O que você faria nesse caso? Mudaria todo o porcelanato da cozinha, gastando tempo e dinheiro? Ou colocaria outras duas peças diferentes do que você já comprou, comprometendo o acabamento da cozinha? Me responde aí nos comentários. Para eliminar esse risco de uma vez, eu vou te passar a quantidade mínima de revestimento extra que você deve comprar para cada tipo de paginação. Jefferson, o que é paginação? Paginação de pisos e revestimentos é o posicionamento em que ele é aplicado. Simples assim. Para paginação comum, a sobra deve ser de 10%. Ou seja, se a sua cozinha tem 10 metros quadrados de área, você deve comprar 11 metros quadrados de piso. Para paginação em transpasse, a sobra é de 15%. Para paginação transversal, a sobra é de 20% a 25%. E para paginação espinha de peixe, a sobra é de 30%. 60%. 60%